Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o Marquinhos DF e hoje galera, nós vamos, nesse vídeo, tentar medir o tempo desse carro, tá? A gente não tem o drag, infelizmente, mas até o inscrito nosso, o Hiro, como viu os vídeos aí nossos aí, indicou pra gente esse aplicativo aqui, ele é via GPS, então ele é bem preciso galera, então dá pra ter uma ideia de como o carro tá andando, né? Então, se você aí também quer medir o tempo do seu carro, eu vou deixar na descrição qual aplicativo que é e agradecer a todo mundo aí, até o Hiro, né? Mais uma vez, agradecer aí pela indicação do aplicativo e agradecer a todo mundo aí que curte os nossos vídeos, que assiste, compartilha, que comenta, né? Interage com a gente aí nos comentários, só tem a agradecer de coração a galera aí, beleza? Obrigadão galera! E nós estamos aqui ainda a caminho do local e galera, é longe, velho, por isso que, pô, dá um desângulo, velho, e fazer alguns testes de vez em quando, porque você tem que ir num lugarzinho apropriado, né galera? Você não pode pegar, sair, acelerando em qualquer canto, né? É... Até aqui, ó... Não, só sei que falta uns 50km pra chegar lá, nossa, é chão, molecão! Você tá doido! E... E esse carro aqui, pra quem tá chegando agora, é um carro que tá estágio 3, né? Ele tem 450 rodas, e é um carro que é bem legal galera, de tocar. Você aí que nunca viu, né? Como que é um estágio 3, acompanhar passo a passo, tem vários vídeos aí no canal, mostrando o passo a passo desse, desse carro aqui. Desde a época que nós compramos e tal, tudo que nós colocamos, assim, uma série de, de vídeo aí, falando do projeto. E a gente acabou colocando as rodas aqui, e eu tô até vindo, aqui que eu ainda não testei direito esse carro, depois que colocamos as rodas forjadas, elas são bem mais leves, né? São rodas aí com em torno de 8,2kg, quando a original é 14kg, galera. Eu ainda não pesei, mas é porque eu pesquisei, né? Eu pesquisei a original, 14kg, eu vou até pegar lá em casa, depois pesar na farmácia. Igual eu fiz com essas aqui, que tá nesse carro. E aí agora nós vamos ter ideia, como é que o carro tá se comportando, né? Será que ele dá 300 GPS, galera, nesse GPSzinho aqui? Porque a galera fala, né, que a velocidade, na realidade é a verdade, né? A velocidade do painel não é igual ao GPS. Então, aqui rouba um pouco. O GPS é mais real, a velocidade real, né? Que você está. Então eu quero até ver isso aí também. Ver se o carro realmente passa dos 300 no GPS e no painel, né? Aí vamos ver. Eu vou chegar no local lá, Aí nós vamos fazer, tentar fazer essas medições. Vou parar pra abastecer também, né? Tá com um pouco menos, um pouco mais de meio tanque. Sempre quando for acelerar, principalmente carro muito mexido, né? Tem que andar sempre com o tanque, com o tanque cheio. Porque a probabilidade de dar falta, né? Se você andar com menos de meio tanque é muito grande. Então, isso aí pode ocasionar um problema grave. E a gente tem aqui o nosso leitorzinho de sonda, a Fulltech NanoPro. E também dá as informações pra gente, né? Se o carro tá sendo bem alimentado. E é isso, galera. Bora pra cima. E eu já volto com vocês aí. Voltamos aqui, galera. E é o seguinte. Infelizmente, não vai dar pra marcar o tempo. Porque o aplicativo eu tenho que aprender a mexer nele. Então, não adianta. Então, eu tô aqui com um GPS. É um GPSzinho que realmente marca a velocidade real do carro. E vamos ver aqui a velocidade real desse nosso projeto, né? Lembrando que aqui é um lugar seguro, tá? E a gente tá aqui só fazendo um testezinho. Não andamos nessa velocidade. Não sempre respeitamos as velocidades das vias. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma aceleradinha e bora. Bora. Ó. O carro deu... Deu 220 e poucos, né? 250 e... Vai querer dar 300, galera? Vamos ver aí, hein? Vamos ver se dá 300. Bora. Rapaz, eu tô com medo. Dá... Dá não, galera. Vamos ver se a gente consegue de novo. É, galera. Vamos tentar de novo aqui. Vamos ver o que que dá, né? Será que dá 300 de GPS? Acho que não dá, não. Porque... Tá lotado demais hoje a rodovia, né? Mas isso aqui é só pra ver a diferença do comparativo, né? Vambora. Vamos ver. 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 Deu pra acelerar É Até dá, né, mas só que O negócio é É espaço mesmo Mas deu pra botar trezentão aí De painel E ver a diferença, né, galera Do GPS pro painel E é isso aí Embaixo tá fazendo um barulhinho, cara É... Principalmente em alta velocidade Esse carro, ele é lacrado por baixo É... E eu fui estacionar ele Né, tem um plástico Aí eu acabei Dando uma rasgadinha nesse plástico Quando eu fui estacionar É... E eu vou ter que comprar outro É tipo um protetor, sabe, galera De assoalha, assim É muito... É bem lacradinho embaixo, assim É pra dar, tipo, um aerodinâmico Tá fazendo esse barulhinho Mas tá bom É isso aí, galera Espero que tenham gostado aí Esse videozinho Era pra marcar o tempo e tudo Mas eu vou ver A questão do aplicativo Né, e se alguém tiver um dragzinho aí Em Brasília É... E quiser dar um rolê Marcar uns tempos aí Dos carros Dá um toque aí Ninos aí Eu tenho o Instagram aí Tá... É... É Jetta GLIDF E... Aí dá um toque lá Pra nós dar um rolê E marcar os tempos Dos carros aí Beleza? Só gratidão, hein, galera Se você gostou aí do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu!